Ora viva malta! E não, é estranho que não é mim. E hoje vamos fazer um mega ball opening no PES. Já que na final da Liga dos Campeões o PES não pôs um olheiro especial para nós abrirmos, como fazemos outros anos, talvez provavelmente ter perdido a licença da Liga dos Campeões, ao menos agora durante o Mundial pôs vários agentes das principais equipas e até de jogadores das equipas mais fraquinhas do Mundial e de outros jogadores até que não foram ao Mundial. Bem, este aqui do Japão não vamos abrir, não é? Não vale a pena. Fala, não me diga! Por isso vamos começar, vamos começar por abrir o da Argentina. Para ver se bem ele, Lionel. Lionel Messi. Sorte, porque o normal é vir prata. E para até uma porcaria. Go! E já começa, já começa a uma bola de duas pretas. É só. Ora, e vem-nos o salve. Não é mau, mas... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Mais um, mais um da Argentina. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que tem que vir bola preta. Lionel, Lionel. Lionel, está connosco, Lionel. Por favor! Por favor! Carreguei mais cedo agora... Iiiii... Fiquei outra vez a uma da preta. Ai, Peixe, sempre a gozar com a minha cara. Increíble. Não, eu não queria levar um soco. Mas acho que é o que o PES me quer fazer. É dar-me um soco. Estar a gozar comigo. A trolar os jogadores, PES. Muito bem. Mas eu não desisto. Mais uma. Mais uma da Argentina. Vamos lá ver a PES. Tu queres gozar comigo, mas eu quero te lixar. Eu quero que saia uma bola preta. Por favor. 3 seguidas. Bem, este ao menos tem uma animaçãozinha melhor. Umas 3 seguidas a uma da preta. É dourado, não é prata. É verdade, mas... Igual, mas sim. Não é mau, mas... Não é preta. Quero é preto. Quero é preto. Quero é preto. Argentina. Mais uma. Já vamos para aí. Vamos para a quarta. Quarta Argentina. Quarta bola argentina. Como ela quer dar as bolas pretas argentinas. Ah, pronto. O primeiro prata. Mal que eu ia. Se não saia um prata. Até... Até parecia estranho. Quinta Argentina. Quinta bola argentina. Por favor, PES. Dá-nos uma bola preta. Só que eu te peço uma bolinha preta. Nada mais. Nada menos. Ai, dourada outra vez. Dourada. Ai. E lamela. Ai, lamela. Ramela no olho. Vou abrir aqui uns brasileiros. Os nossos irmãos do outro lado do Atlântico, né? Bora lá ver. Aqui sai. Aqui sai. Aqui sai. Aqui sai. Preta. Dá-me sorte Brasil. Começa com a Argentina. É. Bem, este também tem uma animaçãozinha. Vamos lá ver. Marquinhos. Interessante. Mas... Podia ser melhor. Mais uma. Mais uma. Brasil. Brasil. Mas lá, Brasil. Numos e load como a Argentina. Numos e load as Brasil. Dourado. Eu hoje estou com uma pontarepa as dourado. Nem sei como é que não estou com pontarepa parteadas. Ainda só sei uma. Ih, caramba. Que cabeça. Mariano que eu vou te contar. O que é que andaste a fazer aí? Foi de Lima. Que te raspaste isso? Foi de Lima. Limão. Terceiro Brasileiro. É para o Terceiro Brasileiro. É para o Terceiro Brasileiro. Caramba. As pretas estão logo todos ali ali. Vamos esperar um bocadinho. BOOM. BOOM. E vai, 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 vai. Ih, mais. Não queria sair mais douradas. E agora o guarda-redes. O guarda-redes que é uma coisa que não me falta. Já que eu tenho corto o A na minha equipa. Ah, o Ederson. Sim senhor, é o Ederson. É bom, mas... Ah, não é o que eu quero. Eu quero uma bola preta também aqui, Brasil. Eu quero uma bola preta. Mais um Brasil. Mais um Brasil. I believe. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, vamos lá. É que este representante já está aqui desde a semana passada. Eu a semana passada abri um de cada. E só porque não estava a gravar. Pronto, esperá. Saiu-me. O Griezmann, por exemplo. Mas só porque eu não estava a gravar, não é? Claro. Quem é este? Que carica. Todo dia tem uma merda. Ou não ia. Por acaso já não sei se este era um dos Kia ou que não ia. Vou abrir o último brasileiro. Último brasileiro. Se não me dai sorte, passamos para outro país. Por favor. Caramba, tem ali três pretas. Quase juntas. Quase juntinhas. É só a pontaria. 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 Pronto, só tinha mesmo três. Anda para trás. Bugha, 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 bugha. Aleluia. 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 Primeiro bom jogador a sair hoje. Marcelo. Defesa esquerda era o que eu percebo. Era das minhas partes mais fracas na minha equipa. Marcelo. O Brasil já deu sorte. Prontos, vou sair do Brasil. Holanda e Inglaterra. Só tenho um jogador de bola preto. Holanda é o Roland. Inglaterra é o War Iken. Há melhores. França. Vamos à França. É vez dos franceses. Vamos ver o que é que a França nos dá. Tirei o Griezmann com a semana passada. Ainda pode ser o Pogba. Desta vez é rápido. É rápido. É para ver o que é que sai. É rápido. E é dourada. A pontaria para as douradas hoje está quase impecada. Ui. Olha a fazer um peixinho. O que é que está a fazer um peixinho? Ele girou. Olha que girou que eu... HA! GAY! Ih, cabe o seu mente no vento. Por isso é que ele fez aquela animação. I see that. Mais um francês. Mais um francês. Bora lá. França. França. Ravronce. Ravronce. Duas pretas juntas. E... Zucatruque. Vai calhar... Dourado. É média hoje. Não é que seja mal. Douradas. No pés até é. Não é que seja mais comum de sair. Não é que seja mais comum de sair. Não. Quem é que deu esta grande a ponta a pé? O Laporta. O que bate a porta? Bem, a França não me está a dar boas sensações. A Argentina e o Brasil estão a mudar mais. Vamos já para os Alemões. Os Alemões. O que é que os Alemões têm para mudar? O Manuelzinho Neuer. O Manuel. 3 pretas juntas. Duas pretas juntas. Ui. Só pretas juntas. Eu quero é preta. Eu quero é preta. Ai se passar ali duas. Não. Não. Como estamos tão mal. Com uma prata. Ai que horrível. Durmo. Vai dormir. Vai dormir. Eu não quero para nada. Durmo. Vai lá. Ai Jesus. Que mal. Mais um alemão. Mais um alemão. Mais 10 mil. Ai Jesus. Eu estou rico também no pés. Por isso isto está para acabar. É tempo de mundial. É tempo de abrir bolas. É de abrir bolas para ser grandes craques. Carreguei quando passou a preta. Carreguei. Ui. A Alemanha está a me dar azar. Eu só não tinha saído uma prata. Nos alemães já saíram duas. Ai ai ai. Quem é este também? O Merckzack. Pois. Não tenho ali como habilidade chave a velocidade. Por que será? A few inches later. Ui. Não. 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 Por um. Ai o azar. Melhorou em relação às outras. Mas ai o azar. Por um. Rudy. Rudy rolhos. Era um segundo mais cedo que eu carregava. E estava tudo certo. Ou dois segundinhos mais tarde. Também não vinha ali outro. Quarto alemão. Eu ainda acredito nos alemães. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito. Por favor. Epá. Tanta preta. Vamos esperar. Ui. Eu e também pretas. Vamos esperar. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Iga-se. Buga, 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 buga. Não. Ai Jesus. Já te dou as pretas. Depois de passar as outras. Mais um guarda-redes. Mas não é um nóis. Não é bola preta. Quem é este? É com essa cara? Farna. Com essa cara? Farna. Vou abrir o último alemão. Vou abrir o último alemão. Os alemães têm ali tantas bolas pretas seguidas e não me zaniam. Foda. É uma sorte de cara. Ainda lá peixe. Ainda só tirei uma preta. Que foi Marcelo. Foi bom. Foi. Mas essa felicidade já passou. Eu quero outra felicidade. Eu quero outra. E o que é que tu me vais dar? E prata. E os alemães? Foi horrível. Três pratas. Quem é este? Caricas. Os jois. Os jois. Que jeitoso também que tu vais dizer. É. A Alemanha. Só por acaso não correu bem. Apesar de... A probabilidade de aparentar aumentar. Mas... Itália. O que é que nós tínhamos na Itália para tirar? Hummm. Gigi Bufão. Que é lindo. Hummm. Vou ver. Aqui umas tiradinhas. Vamos lá ver. Marquês. Não é que seja mau. Mas... Portugal. Portugal. Em vez de abrir Portugal. Portugal que só tem dois jogadores de bola preta que é o Pepe e o Ronaldo. Quero é que saia o Ronaldo não é? Claro. Todos nós queremos. Anda lá Ronaldo. Anda lá. Não. Bola preta. Ai que triste. E quem é? Olha o Antunes. Do Cobalt Blue. É mesmo. O MD Cobalt Blue. Que é o Getafe. Pese os seus nomes maravilhosos às equipas fictícias que tem. Ou que não pode ter licenciadas. E pá. Mais pratas. Portugal é uma carrada de pratas a aparecer. Nossa senhora. Vamos lá ver. Dourada. Ah. Ao menos é Dourada. Estava aqui a fila delas. Guarda-redes. O Patricio não é porque ele também saiu uma semana passada. Quem vai ser? António Lopes. António Lopes. 84. E não é melhor que o Patricio. O Patricio vai só estar 82 se não me engano. António. Mais um português. Mais um português. Vamos lá Portugal. Quero é Ronaldo. Quero é Ronaldo. Quero é Ronaldo. Pum. Mas não é assim que saiu Ronaldo. De certeza. Bola prata. E vai ser. Ui André Silva. André Silva. É só bola prata. Pessoal. No mínimo um 80 eu teria lhe dado. Para que ele fosse bola ouro. Pelo menos. Tão contadas a Espanha. Ui Espanha tem 12 bolas pretas. La roja está carregada delas. Por favor. Ui. Tres. Dos. Preta. Tres. Tres. Pessoal. Tres. 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 Embającados. Então, mais entregu� å escanaja os Yanaba. Cada fotógrafo naturalmente perigou-me. Tres. Tres. Temucimugu. O narrow. Estre. Contemador. Se inscreva no canal 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 Tchau